Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão levanta a pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão levanta a pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Meu toque, esse meu forró Todo mundo dança, eu vou arrochar no nó Vem pra cá, eu fiquei parado Esse minutinho de meu chão tinha surrigado E já assistiu esse tocadão Fico na memória que não vai sair mais não Destruindo da guitarra e do teclado Solta a voz Quem quiser que eu te venha no chão Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão levanta a pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão levanta a pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Dança, dança sem parar Eita! Vamos mais ao vivo! Vai! 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 Vai no chão levanta a bola Rebola! 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 Vai! 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 E, P, J, tá todo mundo Dançando, dançando, dançando Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão, levanta a pó, mas meu forró Sem produções Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão, levanta a pó, mas meu forró Vou tocar, dança, dança, dança sem parar É meu toque, esse meu forró Quando o mundo dança eu vou arrochando um nó Vem pra cá, não fico aí parado Dança lindinho que meu chão já sou engado E já curtiu esse placadão E com a memória e não vai sair mais Não é meu swing, da guitarra e dos teclados, solta a voz E já curti, venha o show do porró, voz Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão, levanta a pó, mas meu forró Vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão, levanta a pó, mas meu forró Vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão, levanta a pó, mas meu forró Vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar no forró, pra você dançar, só levanta a porra, mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Agora eu quero ver o swing da guitarra do forró-boss Vai, 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 direto lá de barreiras Marcos, Bahia, na guitarra Vai, Marcos Bahia, quebra, quebra, quebra Eita Alô, galera da CR Produções Um abraço a todos e do forró-boss aí, por todo o Brasil Eita Alô, galera da CR Produções 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 Alô, galera da CR Produções